Notícia urgente! Luciano Ang diz que vai entrar na justiça contra senadores da CPI, diz o empresário, na Jovem Pan. Desumanidade com a minha mãe, diz o empresário. E completou, meus advogados já estão aqui e vão entrar no individual de cada senador, embora eles sejam senadores, eles não podem cometer crimes. Não foi só um crime de documentos, foi um crime moral. É uma desumanidade o que fizeram com a minha mãe. Eu acho que ter aberto o sigilo da minha mãe, tanto o prontuário quanto o atestado de óbito, foi o maior crime que essa CPI fez durante todo esse período. Tentaram expor a minha mãe para ter um discurso político, tentar me irritar e quem sabe me levar preso para derrubar reputação. Comentou Luciano Ang, a rádio Jovem Pan. E você, o que pensa sobre isso?